Eu era o amor, era a paixão, eu era aquela que nunca dizia que não, agora digo. Eram os nós, estreitos nós, eu era aquela que não tinha olhos sem voz, agora venho. Veio você que não perguntou, veio você que nem se assustou, e me cobriu, e me abreu, um fogão que se acendeu. Veio você que nem se assustou, e me abriu, e me abriu, e me abriu. Veio você que nem se assustou, e me abriu, e me abriu, e me abriu, e me abriu, e me abriu. Veio você que nem se assustou, e me abriu. Veio você que nem se assustou, e me abriu, e me abriu. E tudo é somente E tudo é somente E tudo é somente